A batida aconteceu na PR-182, entre Ampere e Francisco Beltrão, no interior do estado. O motorista perdeu o controle da direção por causa da pista molhada. Com o impacto, ele foi jogado para fora do carro. Os quatro passageiros morreram dentro do veículo, que foi prensado pelo caminhão. Durante o feriado de Ano Novo, foram registrados 237 acidentes nas estradas do Paraná. 175 pessoas ficaram feridas e 11 morreram. Nas estradas estaduais, mais de 2 mil motoristas foram multados por excesso de velocidade. Foram 84 acidentes, com 80 feridos e 3 mortes. Nas BRs, desde sexta-feira, foram 153 acidentes, com 103 feridos e 8 mortos. Nas rodovias federais, o número de acidentes foi 31% menor do que no feriado de Ano Novo anterior. Nas estradas das praias do Paraná, os motoristas enfrentaram fila de 20 quilômetros nas saídas dos balneários. Entre Guaratuba e Garuva, o congestionamento também chegou a 20 quilômetros. Na BR-277, a estrada entre Paranaguá e Curitiba, o movimento nesta quinta-feira chegou a 2 mil carros por hora, ou quatro vezes o fluxo normal. E para o final de semana, além do retorno, nós temos ainda uma descida, temos algumas programações no litoral, então teremos muito movimento de descida e no domingo a grande previsão de retorno, perto de 40 mil veículos. Já no trecho da BR-277, entre Curitiba e Ponta Grossa, o movimento aumentou à tarde, mas não foi registrado congestionamento. A previsão é de que até o fim do dia, 44 mil motoristas voltem para o interior do estado pela rodovia. Já quem pegou a BR-376, entre as praias de Santa Catarina e Curitiba, enfrentou vários trechos de lentidão. Entre Ipanema e Itajaí, os motoristas enfrentaram congestionamento.